Quando você tem um ponto de máximo local, é como se tivesse um... o gráfico faz um morrinho, né? E o ponto é o ponto mais... eu tô procurando o ponto mais alto. Aqui o plano tangente é zero. Quando você deriva a segunda vez em relação a x, você enxerga esta concavidade pra baixo. E quando você enxerga a derivada em relação a y, você tá mudando a direção, mas as duas tem que dar com concavidade negativa. As duas. Quando você tem o mínimo local, você tem as duas numa direção e na outra, as duas viradas pra cima. Então, as duas com concavidade positiva. Quando você tem uma positiva e uma negativa, ele não é ponto de máximo nem de mínimo. E agora o que eu vou fazer é tentar buscar condições pra garantir que, de fato, aquele candidato é o mínimo local ou o outro é o máximo local. Eu quero confirmar essas suspeitas por enquanto, né? Então, vamos ver. E daí... Sabe onde que eu vou buscar essas condições? Pra gente descobrir a condição, uma condição suficiente, eu vou buscar lá no polinômio de Taylor. Não, mas eu não vou fazer... Nós não vamos estudar com detalhes o polinômio de Taylor. Eu só vou contar pra vocês como é que... De onde vêm as ideias principais, né? As ideias que fundamentam isso. Ó, eu só vou contar pra vocês o polinômio de Taylor de ordem 1 de uma função f de duas variáveis. Ele é o f de x, 0, y, 0. Eu vou chamar de P1 de x, x, y. Ele é o f de x, 0, y, 0. Mais a derivada parcial de f em relação a x, calculada em x, 0, y, 0. Vezes x, menos x, 0. Mais a derivada de f de y, calculada em x, 0, y, 0. Y, menos y, 0. Ou seja, é a expressão do plano tangente isso aqui. O gráfico desse polinômio é o plano tangente. Assim como lá no cálculo de uma variável, o polinômio de Taylor de ordem 1 de uma função de uma variável é a reta tangente, né? É a função cujo gráfico é a reta tangente. É a primeira aproximação. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 dá isso. Claro, se você tem um ponto x, 0, y, 0, que é ponto crítico, o que vai acontecer? Se o ponto x, 0, y, 0 é crítico, significa que as duas derivadas parciais se anulam. Então, isso aqui tudo dá zero e sobra só que o polinômio é o f de x, 0, y, 0. Ou seja, é um plano paralelo ao plano x, y, né? Tudo bem? Agora, o que acontece com o resto? O que a gente tem também é que a função f, ela é o polinômio de ordem 1 mais um resto aqui. e eu vou contar só para vocês como é que é esse resto. O resto, r de x, y, é dado, é a derivada de ordem 2 de f em relação a x, duas vezes, calculado em x, 0, y, 0, desculpa, calculado no x, barra, y, barra, vezes x, menos x, 0, ao quadrado, sobre 2. Esse sobre 2 eu vou deixar aqui, tá? E eu vou pôr em evidência. Mais duas vezes a derivada de ordem, a derivada mista de ordem 2, calculado em x, barra, y, barra, vezes x, menos x, 0, y, menos y, 0. Mais a derivada de ordem 2 de f em relação a y, duas vezes, calculado em x, barra, y, barra, vezes y, menos y, 0, ao quadrado, o sobre 2 já está aqui, tá? Tudo bem? Isso aqui eu não vou deduzir, eu só estou contando para vocês que lembra, né, o de ordem 1, é bem parecido, só que agora envolve todas essas derivadas em relação a x. Duas vezes em relação a x, em relação a x e y, e aqui duas vezes em relação a y, tá? Essa é a expressão do resto, e esse x, barra, y, barra, é assim, ó. Aqui está o domínio da função, aqui tem o ponto x, 0, y, 0. Aqui está o ponto x, y, onde eu estou querendo calcular a f, e o x, barra, y, barra, é um ponto que pertence ao segmento que liga esses dois aqui, tá? Ele está nesse segmento, eu vou chamar de s, s é o segmento, então é para algum x, barra, x, barra, y, barra, pertencente a esse segmento s aqui, que é o segmento que liga o x, 0, y, 0 até o x, y, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que se o x, 0, y, 0 é um ponto crítico, esse polinômio fica reduzido só essa constante, e aí você tem uma estimativa do erro aqui. Ou seja, se x, 0, y, 0 é um ponto crítico de f, então, eu posso dizer, já resumindo tudo, que o f de x, y é f de x, 0, y, 0 mais aquele termo, esse primeiro pedaço aqui vai anular e sobra isso aqui, tá? mais um meio de del 2f del x2 de x, barra, y, barra, eu vou chamar de h, tá? x menos x, 0 eu vou chamar de h, então fica h ao quadrado, mais duas vezes del 2f del x, del y de x, barra, y, barra, vezes h, k, vezes h, k, mais del 2f del y, 2 de x, barra, y, barra, k ao quadrado. Tá? Pra, quando o h é o x, 0, y, x menos x, 0, o k é y, menos y, 0, e isso acontece por algum algum x, barra, y, barra entre, bom, no segmento que liga x, 0, y, 0 e x, y. Tudo bem? Deu? Pelo menos pra entender a ideia, se eu tô fazendo vocês acreditarem nessa fórmula aqui, né? Mas como ela é muito parecida com a do Taylor-Jarden 1, a gente acaba deduzindo. Isso aqui não é tão difícil assim, mas eu não vou fazer pra não gastar muito tempo com isso. Bom, o que que acontece? Eu vou só mostrar pra vocês o seguinte, essa expressão aqui, se eu olhar pra h e k como variáveis, isso aqui é uma expressão quadrática, né? Em h, k. Então, eu vou chamar de q de h, k é uma função da forma a vezes h ao quadrado mais b, tem um 2 ali, eu vou pôr 2b, 2b h, k mais c, k ao quadrado. Tá? E eu vou escrever essa mesma função de uma outra maneira pra mostrar o que vai aparecer. o que que eu quero que apareça aqui. Então, é assim, eu vou colocar o a em evidência, a primeira coisa. Fica h ao quadrado mais 2 vezes b sobre a h, k mais c sobre a k ao quadrado. Tudo bem? e agora h ao quadrado mais 2b sobre a h, k eu vou somar e subtrair um termo aqui pra fazer aparecer um quadrado perfeito. Tá? Então, isso aqui vai ficar q de h, k é igual a a que multiplica h ao quadrado mais 2b sobre a h, k ao quadrado. o que que eu somo aqui pra dar um quadrado perfeito? Dá b sobre a k, não é? Ao quadrado. tudo bem? E aí eu vou pôr agora eu tenho que subtrair a mesma coisa pra não dar diferença. Tá certo? Ah, aqui não tem esse quadrado. Desculpa. Aí eu vou subtrair b sobre a k ao quadrado e somar esse pedacinho que ficou faltando. Mais c sobre a k ao quadrado. assim, né? Então, agora vamos arrumar bonitinho. Isso aqui dá a que multiplica h mais b sobre a k opa k ao quadrado menos vamos colocar aqui tem b2 sobre a2 vezes k ao quadrado eu vou pôr o a ao quadrado em evidência? É, o a ao quadrado no denominador aqui. em vez de menos eu vou pôr mais vou começar pelo c. O que que aparece aqui no numerador? Aqui o k também tem evidência. k ao quadrado em evidência. O que que aparece aqui? Aparece a ser a ser menos b quadrado vezes k ao quadrado. Tudo bem? Vocês concordam? Tá? Ainda vou fazer mais uma passagem. a h mais b sobre a k ao quadrado mais aqui tem a ao quadrado aqui tem k ao quadrado e aqui nesse numerador o que que eu posso escrever em vez de ac menos b quadrado? Isso aí é um determinante. Tá? E é isso que eu quero que apareça mesmo. É o determinante de ab bc. tá bom? Certo? Apareceu, né? Era era isso que eu queria era disso que eu tava precisando. Vamos lá. Então por que que eu fiz todas essas contas? Porque eu quero falar assim, ó se na sua expressão o a for positivo e esse determinante for positivo vocês concordam que a função q de hk vai dar um resultado positivo? Vai dar sempre maior ou igual a zero? E se o a for negativo e o determinante for positivo? Ó vamos pensar assim pega esse determinante se ele for positivo tudo que tá aqui dentro vai dar positivo aí se o a for positivo também o q de hk é positivo se o a for negativo o q de hk é negativo tudo bem? Vamos voltar pra expressão aquele q de hk ele começou como um a h ao quadrado mais 2b hk mais c k ao quadrado e eu consegui escrever na forma a h mais b sobre a k ao quadrado mais um determinante aqui abc sobre a ao quadrado k ao quadrado então é assim se o determinante abc for maior que zero e o a for maior que zero então essa expressão aqui dá sempre positivo tá se o determinante abc for positivo e o a for negativo né o que tá dentro do colchete fica positivo com esse daqui negativo então tudo dá negativo essa expressão q de hk vai ficar menor que zero certo e finalmente a parte mais chata é se o determinante for negativo tá então o que acontece é que se o determinante for negativo você não vai ter nem máximo nem mínimo você não vai ter um sinal só porque você consegue exibir pontos em que o resultado dá positivo e pontos em que o resultado é negativo tá então e aí eu tenho que se o determinante for negativo então aqui eu tenho que separar nos casos a a diferente de zero e a igual a zero tá se o a for zero vocês concordam que o b tem que ser diferente de zero porque se o b também fosse zero dava zero aqui tá então se o a é zero é porque o b é diferente de zero e aí eu olho aqui eu não posso olhar mais porque pra eu fazer colocar o a em evidência o a tinha que ser diferente de zero né então eu tenho que olhar aqui em cima se o a é igual a zero e o b é diferente de zero a gente consegue achar valores de h e k aqui pra essa conta da uma hora positiva uma hora negativa aí você tem que analisar o sinal vamos lá eu tô no a igual a zero e b diferente de zero então o q de hk fica só 2b hk h e k são variáveis né mais c k ao quadrado se eu pegar q de h1 então o k é 1 vai dar 2b h mais c vocês concordam que analisando eu consigo escolher eu claro eu vou ter que olhar os valores de c e de b mas se você pegar um c positivo e digamos um um b negativo você consegue escolher você isola o h aqui e escolhe um h de forma que o resultado dê uma hora positiva uma hora negativa tudo bem então aqui é possível escolher existe h de modo que q de hk a h1 fique maior que zero para algum existem dois valores h1 e h2 tais que q de h1 é positivo e q de h2 1 é negativo e aí o que acontece se o a for diferente de zero e o determinante também então eu vou olhar eu vou voltar para essa expressão tá o que que acontece aqui aqui eu vou estudar o sinal o que que dá q de um zero quando o k é zero dá zero aqui fica a tá que tem um certo sinal não sei se o a é positivo ou negativo é o a agora quando eu fizer a conta de q de b sobre a menos 1 tá vamos fazer a ponta aqui da a vezes b sobre a ao quadrado mais duas vezes b vezes b sobre a vezes menos 1 mais c vezes menos 1 tá certo isso daqui dá vai cancelar um a aqui vai ficar b2 sobre a menos 2 b2 sobre a mais c coloca tudo no mesmo denominador isso aqui é a ó aqui é menos b quadrado e aqui dá a c tá então é o determinante sobre o a isso aqui dá a b b c sobre a agora por hipótese o determinante é negativo se o determinante aqui é negativo então esse quociente tem sinal contrário ao sinal do q de um zero tá então esses dois aqui tem sinais contrários então significa que essa função q nesse caso ela não tem um sinal ela pode ser positiva ou negativa né dependendo do h e do k que você escolher tá ela assume valores tanto positivos quanto negativos ao contrário do que acontecia nesses outros casos nesses casos aqui ó se o determinante é positivo então você se o a é positivo o q de hk é sempre positivo se o a é negativo o q de hk é sempre negativo então você controla o sinal né nesses dois casos você controla o sinal se o determinante for negativo você não controla o sinal da expressão q bom por que que eu falei tudo isso né essa complicação toda porque eu quero aplicar isso lá pra f de xy tá eu vou essa análise aqui da expressão q de hk é pra poder olhar lá pra f de xy tá então eu já vou colocar o teorema antes eu vou dar uma definição definição eu tenho f sempre de classe c2 né f é uma função de classe c2 num aberto d contido em r2 aberto tá eu vou definir uma função h de xy que calcula o determinante das derivadas parciais de ordem 2 tá eu vou calcular del 2f del x2 de xy del 2f del x del y de xy del 2f del x del y também aqui e aqui del 2f del y de xy tá essa expressão aqui bom ela veio dessa necessidade de controlar o sinal do determinante né essa expressão aqui tem um nome é chamada h é chamada esse ano de f tá então esse é o esse ano e eu vou então escrever o teorema e depois a gente vê porque que ele vale rapidamente teorema se x0 y0 é um ponto interior do domínio da f tá é um ponto interior do domínio de f f de classe c2 tá e se o gradiente da f de x0 y0 é o vetor nulo né ou seja o x0 y0 é um ponto crítico de f então a gente tem o seguinte primeiro se o s ano de x0 y0 for positivo e a primeira derivada a segunda derivada de f em relação a x calculada em x0 y0 for também positiva esse era o a da função q né da função e aqui o determinante então os dois positivos significa que aquele ponto x0 y0 é ponto de mínimo local aí tem o análogo para máximo que diz que se o esse ano for positivo e a segunda a derivada de ordem 2 de f em relação a x x0 y0 for negativa então o ponto é de máximo local e o que será que acontece se o esse ano for negativo se então a terceira afirmação é que se o esse ano calculado x0 y0 for negativo então o x0 y0 não é ponto de máximo nem de mínimo mas como ele é crítico ele vai ser um ponto de cela tá esse é o teorelo aí tem vários comentários que eu queria fazer primeiro porque que ele vale eu não vou fazer todos os detalhes porque fica muito longo mas aqui eu tinha é que eu apaguei um pedacinho eu vou recuperar aqui ó o que acontece é assim vocês veem que pelo polino pelo a expressão que a gente obteve do Taylor falava que a função f é o f de x0 y0 mais uma expressão daquele tipo q de x q de hk lembra esse aqui seria o a é que ainda não é o a né mas aqui tá fazendo papel de a esse aqui tá fazendo papel de b esse aqui tá fazendo papel de c lá na função q de hk que a gente analisou o que que falta é um detalhe que a gente tem que acertar e aí que entra a continuidade das funções das derivadas de ordem 2 porque o teorema fala que esse h e a derivada de ordem 2 elas não estão calculadas num conjunto aberto num conjunto não é isso ela tá calculada neste ponto no x0 y0 que é o mais fácil pra gente na prática pra usar o teorema esse é o bom eu vou calcular tanto esse ano quanto a derivada del 2f e del x2 no x0 e olhar o sinal se der positivo então é é mínimo se esse ano dá positivo e a segunda derivada da f dá negativo então é máximo tá então eu vou usar esse critério agora isso aqui tá falando que é num ponto e essa expressão que eu tinha não é no ponto x0 y0 é num x barra que tá no segmento tá então o que que acontece aqui eu sei o valor daquelas aquelas expressões tanto esse ano quanto o o del 2f e del x2 no ponto né mas aqui aqui entra a continuidade se esses se você tem h de x0 y0 é estritamente positivo esse h aqui é um determinante envolvendo as funções del 2f e del x2 etc e aqui a mesma coisa para o del 2f del x2 x0 y0 positivos aqui a gente usa continuidade dessas funções para garantir que se ela é positiva neste ponto ela é positiva ela continua positiva numa vizinhança do ponto porque você se a função é contínua ela não pula para o negativo de repente né ela tem que você tem se ela é positiva nem precisa ser assim né se você tem um valor de uma função contínua que é positiva num ponto você consegue um intervalo onde ela continua positiva no caso aqui no plano né se essas duas funções são positivas nesse ponto você consegue uma região aqui uma bola onde ela continua positiva em todos os pontos dessa bolinha tá então é isso que falta detalhar no o H de X0 na demonstração né que isso aqui continua positivo e o D2F eles continuam positivos em uma bola B de raio R positivo centrada em X0 Y0 e raio R maior que 0 tá então quando você faz essa essa expressão aqui para um XY que está nessa bola o X barra Y barra vai estar aqui também e este número A vai ser positivo e o esse ano vai ser positivo tá então daí você vai ter aquela análise da expressão do Q de HK por quê? porque você olha bom se o A é positivo e aquele determinante dá positivo isto fica sempre positivo então este daqui mais um número positivo dá maior o F de XY dá maior que o F de X0 Y0 então esse é mínimo né e aí se o se esse daqui é negativo e o esse ano é positivo a expressão toda vai dar um número negativo então F vai ficar menor o F de XY fica menor que o F de X0 Y0 para todo XY nesta bolinha então isso aqui dá mínimo tá mínimo local que o F que o F que o F O que é isso?